É que a partir de hoje os estudantes da capital poderão fazer a recarga do passo estudantil pela internet. Quem tem mais detalhes sobre isso é a Natália Carvalho. Cerca de 47 mil usuários utilizam o transporte público da capital, segundo a S-Trans. Atualmente, a validação da passagem de ônibus em Teresina é feita por meio do cartão Mais Fácil, emitido pelo CETUT. A novidade é que, a partir de agora, estudantes que possuem esse cartão podem recarregar os passes sem sair de casa. A plataforma online de recarga passa a valer nesta segunda-feira e, dentre as vantagens, a economia de tempo. É uma implementação que a gente está colocando em funcionamento em parceria com a Prefeitura Municipal para trazer essa facilidade inicialmente para os estudantes e posteriormente para os demais usuários do sistema de transporte. de poder fazer a recarga do seu cartão de casa ou do local que quiser, sem ter que se deslocar até um ponto. Importante lembrar que os pontos fixos continuam funcionando normalmente e essa é uma implementação adicional. O estudante que desejar fazer uso do sistema de recarga online, ele deve vir ao CETUT, antes de fazer a primeira utilização, para poder validar o cartão dele, para ele ficar adequado para receber essa implementação da recarga a bordo. O cartão precisa ser habilitado aqui no CETUT. Antes de fazer a primeira utilização, o estudante vem à sede do CETUT para fazer essa revalidação do cartão. Hoje existem 14 postos de vendas do CETUT para recarregar o passe na capital. O problema são as filas. Nesse posto aqui do centro, muita gente ainda não estava sabendo da novidade. Não, não estava sabendo. O que você achou? É bom. Não tem que sair, não tem que sair para recarregar, é bom. Você já estava sabendo dessa novidade? Não estava. E o que você achou? Achei legal. Bem bom. É melhor do que enfrentar uma fila no calor. Está grande, então vai ajudar muito. Para recarregar é muito simples. Basta acessar o site transmob.com.br, preencher os dados do formulário, como o número do cartão e CPF, e escolher a quantidade de passes. Uma taxa adicional, no valor de R$ 2,97, será cobrada por transação. Inicialmente, somente estudantes podem utilizar a nova ferramenta, mas o CETUT trabalha para incluir outros usuários na novidade. Não temos ainda um prazo plenamente definido para isso, mas o quanto antes a gente quer expandir isso para usuários de cartão expresso e usuários de cartão vale-transporte também. Esse modelo que foi adotado aqui, ele foi pensado também em outros grandes modelos que a gente vê em outros estados? Sim, sim. Ele foi no Brasil inteiro. Praticamente todas as capitais brasileiras têm já algum tipo de solução tecnológica para recarga feita a partir de sites, sites ou aplicativos. Então, a gente está adequando, o que a gente está fazendo nesse momento é adequando a realidade do transporte coletivo de Terezina para essa nova modalidade, trazendo mais essa opção para o usuário e adequando a realidade do que já é visto em outras capitais. Que bom, né? No mundo tão digital, a gente está vendo aí que essa novidade vai ser gradativa. A princípio, ela acaba atendendo os estudantes, mas depois deve se expandir ali para toda a população. E lembrando também, o usuário do transporte público já enfrenta tantas dificuldades, tanto problema. É na quantidade de ônibus, é no tipo de estrutura das paradas, é na demora do transporte público. Então, nada melhor do que facilidades como essa, para dar um pouco mais de celeridade no dia a dia e no momento ali que as pessoas estão desempenhando ou precisando desempenhar as suas atividades diárias.